Dia 12 de novembro, o dia nacional de prevenção às arritmias cardíacas e a morte súbita cardíaca. Você de casa sabe qual é a diferença entre parada cardíaca e morte súbita? No primeiro caso, na parada cardíaca, o coração simplesmente parou. Ele não bombeia mais sangue para o resto do corpo. Em pouquíssimos minutos, se nada for feito, se as manobras de ressuscitação cardíaca não se iniciarem, aquele que começou com uma parada cardíaca evolui para a morte súbita, onde já não há mais o que fazer. E por isso hoje, nós, da Sociedade do Estado de São Paulo de Cardiologia SOSESP, Regional Vale do Paraíba, vamos ensinar vocês aí de casa, em 5 passos, como salvar uma vida. Vamos lá! Ao se deparar com uma pessoa, possivelmente numa parada cardiorrespiratória, a primeira atitude que você deve tomar é checar a responsividade dessa pessoa. Você deve chamá-la. Se houver resposta, ela está consciente, você vai observar. Se caso não houver resposta, você deve imediatamente solicitar ajuda através do 192, ambulância, e solicitar também imediatamente um decimulador externo automático, para que você possa iniciar, então, o tratamento dessa pessoa através do suporte básico de vida. O próximo passo é verificar se o paciente respira. Se ele tiver movimento respiratório, coloque ele numa posição lateral e aguarde o serviço de urgência chegar. Do contrário, se ele não tiver nenhum movimento respiratório, muito provavelmente se trata de uma parada cardiorrespiratória. Nesse momento, não podemos perder tempo. Devemos iniciar as compressões imediatamente, no centro do tórax, no meio do peito, comprimimos numa frequência de 100 a 120 por minuto, e fazemos isso a cada 2 minutos, até o serviço de urgência chegar, ou até o DEA chegar para poder dar sequência com o atendimento. E se você estiver num local que possua um decimulador externo automático, um aparelho também conhecido como DEA, você deverá seguir as instruções. Primeiro, ligue o aparelho no botão de ligar e desligar, e logo depois você receberá instruções em português. Coloque as pás adesivas, ou chamados eletrodos, exatamente no local do desenho informativo que você vai ver. Depois vai haver uma análise do ritmo do coração que o próprio aparelho vai fazer. E a partir dessa análise, é que nós saberemos se o coração precisa do choque ou não precisa. Se ele precisar do choque, você deverá afastar todas as pessoas em volta do paciente. Ninguém pode ficar muito próximo do aparelho, nem do paciente, e deverá deflagrar o choque nesse aparelho no local indicado. Assim, você estará salvando uma vida. Vamos recapitular então os 5 passos para salvar uma vida? O passo 1 é chamar pela vítima, testar responsividade. O passo 2 é ligar o 9-2 e pedir para alguém trazer um desfibrilador externo automático. O passo 3 é avaliar se a vítima respira. Passo 4 é comprimir, fazer as compressões torácicas, comprima forte, comprima rápido. E passo 5 é utilizar o desfibrilador externo automático, ser disponível. E com esses 5 passos, qualquer um é capaz de salvar uma vida. E um pulo paraום para emerged as pessoas em volta doéquipado.